Primeiramente, seu presidente, eu gostaria de dizer que a greve geral do dia 28 foi um grande sucesso em todo o Brasil. Houve, de fato, uma greve, uma grande paralisação, uma grande mobilização da sociedade brasileira contra as danosas e perversas reformas da Previdência e Trabalhista, reformas que retiram direitos previdenciários e trabalhistas. Mesmo com todo o boicote da imprensa, do governo, houve, sim, uma grande paralisação e uma grande mobilização que deu recado tanto para o governo Temer, como também, sobretudo, para os traidores do povo brasileiro que estão no Congresso Nacional, os deputados e os senadores que votam nessas reformas. Agora, eu queria, seu presidente, dizer o seguinte, primeiramente fazer aqui um protesto e manifestar com veemência a nossa indignação e a nossa revolta com o comportamento do prefeito da cidade de São Paulo, o prefeito Dória, João Dória, empresário João Dória, o falso moralista, porque ele invade terreno para anexar na sua mansão, em Campos do Jordão, era devedor do IPTU, aqui também da sua outra mansão, do Jardins, não pagava o ISS das suas empresas, então ele é um falso moralista, um marqueteiro de quinta categoria, um fascista, um autoritário, que, no dia da greve, disse que as pessoas, os trabalhadores que exercessem o seu direito de greve, o direito sagrado inscrito na Constituição Federal, seriam considerados por ele vagabundos e preguiçosos. Um absurdo que um prefeito se coloque dessa maneira. E ele tentou, ele soltou um comunicado antes, por escrito, tentando intimidar os servidores públicos, sobretudo os professores e as professoras, os servidores da educação, que representam o maior contingente de servidores da Prefeitura de São Paulo, quase 70% dos servidores pertencem ao quadro do magistério, são servidores da educação. Então, ele soltou um comunicado antes, fazendo uma ameaça a esses servidores, tentando já impedir, interditar o direito de greve desses servidores. Não bastando isso, não contente o prefeito, na mídia, na imprensa, diz que quem faz greve no Brasil, e sobretudo ele estava se referindo também aos servidores da Prefeitura, as nossas professoras, os nossos professores, os nossos servidores da educação, o pessoal do quadro de apoio, que esses servidores, que esses trabalhadores e essas trabalhadoras são vagabundos e vagabundas, preguiçosos e preguiçosos, é isso que ele disse, senhor presidente, isso é uma afronta, ele tem que ser responsabilizado por isso. Eu já tinha, na semana passada, representado o prefeito por conta disso, no Ministério Público o Estado vai entrar com uma representação, ele tem que ser investigado, ele tem que ser punido, no mínimo tem que fazer uma retratação pública, porque é altamente agressivo um prefeito, um governante, se colocar dessa maneira, atacando os trabalhadores de uma forma baixa e rasteira. É uma posição autoritária e nazifascista, senhor presidente. Esse prefeito, que é filhote do Alckmin, filhote é uma criatura do governo Alckmin, é pior do que o Alckmin, é pior do que o governador Alckmin. A deputada Alessi Brandão, que nos antecedeu há pouco, falou que ele está desmontando a cultura, ela fez uma denúncia gravíssima em relação à Biblioteca Mário de Andrade, que o novo diretor está desmontando projetos culturais importantes, sobretudo um projeto que trata da questão do samba. Ele cortou só na área da cultura quase metade do orçamento, ele desmontou, está desmontando toda a cultura da cidade de São Paulo, como fez também ajuste fiscal nos recursos da educação, cortando o leve leite, cortando o transporte escolar. E agora o prefeito está fechando salas pedagógicas na educação infantil, salas de leitura, salas de informática, brinquedotecas. É um prefeito que desmonta a cidade de São Paulo, comete uma traição contra quem o elegeu, que foram os mais pobres, os mais necessitados, que não tinham tanta informação, foram vítimas do seu marketing, do seu marketing eleitoral. Agora essas pessoas, que são as mais penalizadas da cidade de São Paulo, estão sendo esfaqueadas, traídas pelo prefeito Dora, que como eu disse, está cortando recursos das áreas sociais, cortando recursos da educação, não tem material nas escolas, não tem, diminuiu o transporte escolar, diminuiu a merenda escolar, está faltando, seu presidente, até óleo nas escolas municipais, até óleo. Então esse é o prefeito Dória, que agride os servidores, os trabalhadores, chamando os trabalhadores de preguiçosos e vagabundos. Só para concluir, seu presidente, só um vídeo de menos de um minuto, eu queria mostrar essa fala do prefeito, para que os deputados saibam quem governa a cidade de São Paulo. Dória começou o dia irritado com a greve, chamou os manifestantes de preguiçosos e vagabundos, e disse que iria cortar o ponto dos servidores públicos, que não fossem trabalhar. Depois ele recuou? Não, não terão ponto cortado, excepcionalmente. Nós não gostamos dessa situação, na forma em que foi feita a greve na cidade de São Paulo, que colocou em prejuízo milhões de pessoas, que nada tem a ver com a greve. A greve, o movimento, diria, o protesto tem toda a legitimidade, mas não era preciso fazer greve para fazer o protesto, bastaria ter feito e formulado em uma determinada área da cidade, sem um prejuízo enorme, numa grande metrópole como a cidade de São Paulo. Então, o prefeito agride a população, chamando os trabalhadores de vagabundos e preguiçosos. Então, para finalizar, nós exigimos que o Ministério Público Estadual tome providências imediatas, punindo o prefeito e exigindo que ele faça uma retratação pública em relação a esse ataque aos trabalhadores e às trabalhadoras. Muito obrigado.